Ao infinito Acordou de madrugada, se arrumou depois do banho Deu tchau pra esposa e beija na testa da filha, a rua escura Parece fantasma e acompanhando de vez em quando, um pro outro, não bom dia Mesmo rosto, mesma rádio, a diferença tem, só quando o trem fica ruim Não tem quase ninguém, salta o rótulo, fez algo novo na empresa Destrói essa merda, que cê é só mais alguém Bah galera, mesa, TV, copa, tipo maconha Problemas te fazer esquecer, barulho estranho É a barriga roncando, vamos voltar à realidade A palhaçada acabou, é verdade Eu só pago a conta até morrer, a conta chegou, partiu sobreviver Confir nas nossas instituições de alta ajuda Fingimos que te ensinamos sobre viver Falou, foco é ficar rico, preze mestrão Viciado em Mega Sena, sua fé testão Estão testando, não, estão aproveitando Seu desespero, foco nem ganhar, morrer frustrado De olho grande no que os outros colhem Comparando a sua trabalha, é o que faz e quanto que ganha por mês Político de foco, com plantação de contas Papai trouxe, trouxe o doce que eu queria Toda vez em casa, na mente faixa de gás Eu sei, não precisa ficar repetindo Devolverei tua grana, pagarei o aluguel Sei que tá tudo inferno, mas vai tá tão bom Como se aqui fosse o céu Como sempre Como sempre Se arrumou na madruga Beijo na filha Tchau pra mulher Como sempre Tudo de acordo com a rotina Numa noite Voltava do campo Nas costas mochila Poste de luz Zulminava a calçada Na rua vazia Uma louca estranha Um vinha Na mesma direção Quando chegou perto Sacou a peça e gritou Oi irmão, para Não fala nada Passa Tudo que tem Era pra ser um assalto Mas infelizmente Foi mais além Logo o telefone Trim Dona Cláudia Sim Seu marido Foi morto Nem é mentira Verdade sim Maquiagem no rosto Teu corpo no caixão Tô dor de luto Sonhos e metas A família junto estão Eu sou negro Enquanto chuva escapa Rosas no caixão Último adeus Mais um trabalhador Enterrado Música 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 M Gelasa Música 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 Música